Após a aprovação do projeto de loteamento pela municipalidade, o loteador não terá prazo máximo para submê-lo ao registro imobiliário, desde que não realize qualquer alteração no projeto aprovado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos.